Hello, guys. How are you today? Good afternoon. Mais uma aula de língua inglesa que nós temos hoje. Semana passada não tivemos devido à semana que nós não tivemos aula. E hoje nós vamos estudar um pouquinho ali na página... No Enone, page 110. Página 110. Página 110. Nós estamos continuando, vendo ali os quantifiers, os quantificadores, palavrinhas. Nós estudamos any, some, little, a little. Não me lembro de todos agora, de cabeça. Teria que ter anotado ali. Mas hoje nós vamos ver no e non. Ok? Quando utilizar no, quando utilizar non. Correto? Já vou compartilhar com vocês. Está ali na página 110. Correto, gente? Estudando um pouquinho mais. Daqui um dia nós temos novamente as atividades avaliativas para vocês. E... Loguinho. Logo, logo. Não sei a data certinho, mas depois será enviado para vocês. Correto? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês, então. É nessa página aqui. 110. Página 110. No Enone. Deixa eu aumentar aqui para a gente conseguir ver alguma coisa. Eu vou explicar aqui. Depois eu tenho uma outra explicação que eu coloquei para vocês entenderem melhor. porque aqui ele está bastante resumido, tá? No capítulo anterior, você estudou que o determinante N pode ser utilizado em frases negativas para expressar uma quantidade indefinida de algo. N. Ok? Mas hoje nós vamos observar o no e non. Mas temos um exemplo aqui. There aren't any fast food restaurants in this part of town. Então, aqui não há nenhum restaurante de fast food nesta parte da cidade. Ok? There aren't any fast food restaurants. Ok? Não há nenhum restaurante de fast food. Correto? Contudo, em vez de utilizarmos N, é possível utilizar no. Correto? Ao invés de utilizarmos o N, nós podemos utilizar no. A diferença, nesse caso, está na estrutura da frase. Enquanto o N ocorre com verbos na forma negativa, observem, lembrem sempre que o N, nós utilizamos com verbos na forma negativa, utiliza-se no com verbos na forma, com verbos no afirmativo. Correto? Aqui temos um exemplo. There are no fast food restaurants in this part of town. Aqui utilizamos o no. Por quê? Mesmo que tenha o no ali indicando que, para nós, nós sabemos que indica o não, ele vai afirmar alguma nessa frase, vai estar usando uma frase afirmativa, né? Não há restaurantes de fast food nesta parte da cidade, né? Certo? É uma afirmativa negativa, né? Podemos dizer. Então, ali, utilizamos o N, quando nós utilizamos as frases negativas, observem que aqui, ó, there aren't, are not, ok? Temos o verbo be acompanhado do not, e depois acrescentamos N. There aren't any fast food restaurants in this part of town. Correto? Aqui, por ter uma frase negativa, utilizamos N. Já nessa outra aqui, é uma frase afirmativa, correto? There are no fast food restaurants in this part of town. Já a palavra non deve ser utilizada sem substantivo. Geralmente, usa-se para responder a perguntas feitas com how much ou how many, ok? Aí temos um exemplo. How much money do you have? I have done, certo? Quanto dinheiro você tem? Eu não tenho nenhum, ok? Então, ali, não preciso repetir aqui o money, certo? Eu não vou repetir I have none money, certo? É só nós colocarmos o none que já está referindo-se àquela pergunta que foi dita antes, né? How much money do you have? I have none, ok? Repare que Ted, ele também poderia dizer sem mudança de significado. Ele tanto pode utilizar I have none, quanto ele poderia ter dito I have no money. Ou ele poderia responder também I don't have any money, certo? As três formas aqui, nós dizemos que são corretas, correto? Eu tanto posso responder I have none, eu posso responder I have no money, ou eu posso responder I don't have any money, correto, gente? Aqui, para não repetir o substantivo, usamos o none. Aqui temos o substantivo e é uma frase afirmativa, então usamos no. Aqui, por ser uma frase negativa, usamos any, correto? Aqui temos um outro exemplo. How many restaurants are there in this area? There are none. Quantos restaurantes existem? Nesta área? Nesta área? Não há nenhum, certo? Então nós podemos responder, não há nenhum. Mas ele poderia dizer assim, there are no restaurant in this area, certo? Não há nenhum restaurante nessa área. Ou poderia dizer, there aren't any restaurants in this area, correto? Observem que aqui tem o verbo be e acrescentado do not. There aren't any restaurants in this area, correto? Ou se não utilizarmos o not, nós utilizamos numa frase afirmativa, no restaurants, ok? Aqui não há necessidade de repetir o substantivo, correto? There are none. Não há nenhum, ok? Eu vou colocar ali pra vocês agora um outro... Deixa eu ver se eu consigo trocar por aqui. Isso. Usa-se no, que é um adjetivo, nenhum, nenhuma, e non, pronome, nenhum, nenhuma, com verbos na forma afirmativa para dar o sentido negativo à frase. No é sempre seguido de um substantivo e equivale a uma oração negativa com N. Assim, o verbo será sempre usado na forma afirmativa. I have no idea where my glasses are, ok? I have no idea, não tenho ideia, certo? De onde estejam meus óculos. He had no energy and could concentrate. Eu não tinha energia e não conseguiu, ele não tinha energia e não conseguiu se concentrar, né? He had no energy, ok? E aqui também temos outro exemplo. We have no money to buy a new car, né? Nós não temos dinheiro para comprar um carro novo, correto? Então, utilizamos no aqui, né? O verbo será sempre usado na forma afirmativa, claro, com sentido negativo, correto? Agora, ali, deixa eu mudar um pouquinho para cá para eu conseguir mexer aqui. No pode ser, é igual a not an or not a, ok? There are no cars in the parking lot. There aren't any cars. Observe que se não colocarmos o not, nós podemos usar apenas no. Se acrescentarmos o not, aqui nós eliminamos o no e acrescentamos any, certo? Ou eu escrevo there are no cars ou eu posso substituir por there aren't any cars. Correto? Ok? Other example. It is a nice house, but there is no garden. There is no garden. Or there isn't a garden. As duas formas são corretas. Eu posso dizer there is no garden or there isn't a garden. Observem que aqui depois do verbo be tem o not, por isso não colocamos o no. Se não dá não duas vezes ali, nós não falamos não duas vezes. Não, eu não vou fazer. Na língua portuguesa até que nós conseguimos, mas na língua inglesa não se coloca o não duas vezes. Ok? There is no milk in the fright. There isn't any milk. There is no milk. There isn't any milk. Aqui não tem o not, colocamos apenas no. Certo? Uma frase formativa com sentido negativo. Aqui, como já é uma frase negativa, não colocamos o no e acrescentamos any. Ok? And there isn't any milk in the fright. Ok? Não há leite na geladeira. None equivale a not one. Not one. E é usado sozinho ou também com a preposição off e depois o substantivo. Not, none of e o substantivo. Correto? A concordância pode ser com o verbo no singular ou o verbo no plural. Não importa. None of my students speak Japanese. None of my students. Nenhum dos meus alunos speak Japanese. Eles falam japonês. Time. I have none. Ok? Tempo? Eu não tenho. Então, aqui, não tenho nenhum. Não precisamos repetir numa resposta. Você não precisa repetir o substantivo que foi falado ali na pergunta. Correto? Outro exemplo. Is there no bread left? Não tem pão? No. There is none. Não. Não tem. Certo? Nós, se respondermos só assim, aqui é feita uma pergunta, né? Is there no bread left? Não tem pão? No. There is none. Então, dessa forma aqui, nós sabemos que não há necessidade de repetir o bread. Para dizer que não tem pão. Não. Não tem. Certo? Sandra bought two books, but I bought none. Sandra comprou dois livros, mas eu não comprei nenhum. Então, não precisa. Quando você utiliza none no final, não se coloca o substantivo a qual ele está se referindo. Porque ele já substitui esse substantivo. Correto, gente? Aqui temos outro exemplo. None of the boys went to the mountains with me. I went by myself. None of the boys. Nenhum dos meninos, né? Foi as montanhas comigo. Eu fui sozinho. Então, none, aqui nós temos none acompanhado de of e depois o substantivo boys. Correto? Aquilo que nós vimos ali de acordo com essa regrinha aqui. None or not one. Of e depois o substantivo. Correto? Continuando ali. No funciona apenas como adjetivo. E por isso deve ser sempre seguido de um substantivo. Observem aqui, ó. I have no money in the bank. Né? Não tem dinheiro nenhum no banco. No money. O no e depois acompanhado de um substantivo. Correto? Money substantivo. Outro exemplo. Do you have any eggs? Do you have any eggs? Você tem alguns ovos? No, I have no eggs. Ou você poderia dizer No, I have none. Né? Não tem. Não tem. Certo? Mas aqui dessa forma também. Como está utilizando o no, então nós vamos acrescentar o substantivo. Se fôssemos usar none, não teríamos a necessidade de utilizarmos esse substantivo. Correto? Non funciona apenas como pronome e não é seguido de substantivo, pois sua função é substituí-lo. Substituir o substantivo. Aquilo que nós falamos no exemplo anterior. Do you speak any language besides yours? Unfortunately, none. Certo? Você fala alguma língua além da sua? Infelizmente, nenhuma. Então, aqui, esse none, eu posso... Ligado. Do you speak any language besides yours? Unfortunately, none. Certo? Utilizamos o none e não há necessidade de você colocar o substantivo após ele. Other. Do you have any books in zoology? Você tem algum livro sobre zoologia? No, I have none. I have none. Observe. Quando utilizamos none, não colocamos o substantivo acompanhando ele. A expressão none of, nenhum de, pode ser seguida por um pronome. Pronome e objeto ali. None of us said that, né? Nenhum de nós disse isso. Então, aqui, ele pode vir acompanhado por um pronome. Us é um pronome, correto? Então, none of us. Ele pode vir acompanhado de pronome, mas dos próprios substantivos não. Certo, gente? Então, aqui, apenas para vocês lembrarem, saberem como, quando que nós utilizamos no, ou quando utilizamos none, correto? Agora sim, eu vou voltar para o livro, ali de vocês, para nós fazermos as atividades. Agora, no livro, página 110. Ok? Here. Read the cartoon below, then answer the questions. Deixa eu ler no meu livro aqui, que eu não consigo ver ali. Abaixo aqui dessa imagem, nós temos ali, I have no idea what gluten is here, but I'm avoiding it just to be safe. Então, ali ele está dizendo que ele não tem, também não tem ideia, eu não tenho ideia do que é gluten, né? Mas estou evitando só por segurança. Ele está falando aqui, né? I have no idea. Observe aqui o no e depois o substantivo. Agora, olhem esse outro exemplo ali. None of our eatings are gluten-free, but they are prepared by people who are. Então, se você observar aqui, none of our. Observe naquele último exemplo que nós explicamos lá, none, acompanhado de of, e depois o pronome, our. Correto? Então, nenhum dos nossos produtos, nenhum dos nossos produtos é sem glúten, mas são preparados por pessoas que o são. Certo, gente? Então, aqui, nenhum dos produtos é sem glúten, mas as pessoas que preparam, elas possuem. Ok? What does the word none mean? O que a palavra none significa? Only a few or zero? Significa nada, certo? Ela significa zero, nada aqui no caso. What does the sentence, I have no idea what gluten is mean? Então, ali, o que a sentença? Eu não tenho ideia de o que glúten significa. I don't know much about gluten. Eu não sei muito sobre glúten. Or, I don't know anything about gluten. Eu não sei nada sobre glúten. Então, aqui ele está dizendo, né? Quando ele... I have no idea what gluten is mean. I don't know anything about gluten. Ok? Então, se vocês observarem ali, ele não tem ideia nenhuma do que significa glúten. Correto? Agora, ali na letra C... Só um minutinho, por favor, gente. One moment, please. One moment, please. Ok, guys. Let's continue here. Let us see. The word no is followed by a now, idea, while the word none isn't. Então, ali ele está dizendo que a palavra no é seguida por um nome, né? Uma ideia. Enquanto que a palavra non não é. Não é seguida por um nome, por uma ideia. Certo? Agora sim, nós vamos para os exercícios que nós temos aqui na página seguinte. Aqui temos a explicação, que nós já falamos sobre ela. Exercise number two, page 111. Ok? Página 111. Circle the correct option. Ali nós temos no or none. Nós vamos circular nessa primeira ali, na letra A. No or none restaurant food is 100% health. Nenhuma comida de restaurante é 100% saudável. Então, aqui, próximo de um substantivo, vamos utilizar no. No restaurant food is 100% health. No. Correct? And letter B. No or none of the ingredients were available at the farmer's market. Então, ali, nós não temos aqui seguido de um substantivo, mas temos of, none of. Ok? None of the ingredients were available at the farmer's market. Correto? Então, nenhum dos ingredientes estava disponível no mercado do fazendeiro. Ok? Continuando aqui na letter C. We have no or none recipe for the Christmas pudding. Então, aqui, nós não temos receita do pudim de Natal. Observem no, recite. Temos um substantivo aqui, então, utilizamos no. Ok? Letter D. No or none of us can cook as well as he can. Observem aqui nesse exemplo. Observem aqui nesse exemplo. Nós temos no or none of us. None of us. None acrescentado de of e depois o pronome. Correto? Então, aqui, nós utilizamos none. None of us can cook as well as he can. Nenhum de nós, né, sabe cozinhar tão bem quanto ele. Letter E. There is no or none sugar in your coffee. There is no sugar. Aqui, no, porque estamos próximo do substantivo sugar. Correto? There is no sugar in your coffee. Não há açúcar no seu café. Ok, e exercício número 3. Complete the same things below with no or none, only if necessary. Letter A, mother. Honey, we have no milk left. Can you run to the grocery store and get some? Então, aqui, a son says, none left? Are you sure? Yeah, I can't find milk anywhere. Então, aqui, onde nós vamos utilizar? Somente aqui, nesse primeiro. We have no milk. Substantivo, milk. E aqui, utilizamos no. Aqui, none left. Não há necessidade de substantivo. Então, aqui, utilizamos none. Aqui, nessa última, já temos uma frase negativa. Aqui, então, nós não utilizamos o no ali na frente. Ok, guys? Ah, então, ali fica, né? Querido, não temos mais leite, né? Você pode correr para o supermercado e comprar algum? Ah, não sobrou nenhum? None left? Não sobrou nenhum? Você tem certeza? Are you sure? Né? Então, ali, ele diz, sim. Eu não consigo encontrar leite em lugar nenhum. Então, aqui, já está na forma negativa e é, I can't find milk anywhere. Eu não consigo encontrar leite em lugar nenhum. Não há necessidade de nós colocarmos o não novamente aqui, correto? Porque aqui, can't, já está dando a ideia de que ele não pode, não consegue encontrar, né? O leite em lugar nenhum. And letter B, vegetarians eat no meat, né? Os vegetarianos não comem carne. And no fish. E nem peixe, certo? Não comem carne, nem peixe. Aqui, não precisamos utilizar, mas eles usam coisas, né, de origem animal. Eles usam coisas de origem animal. Aqui não tem sentido negativo, então não utilizamos no, nem non. Like wool and fur, né? Não utilizamos coisas de origem animal, como lã e pele. Vegans eat none of those things either. And they also don't use other animals related products. Então, aqui, nós não utilizamos também, porque já temos o não aqui. Então, não utilizamos no aqui. Aqui, utilizamos none of. None of, correto? Então, ali está dizendo que os veganos, eles também não comem nenhuma dessas coisas e também não usam outros produtos relacionados com animais. Então, aqui ele está dizendo, eu posso tomar ou comer a sopa de tomate, por favor, mas sem cebola. Observem que aqui temos o substantivo, por isso, no. Waiter says, sorry, sir, I'm afraid there is none left. Observe que nós já utilizamos aqui none left. Não é acompanhado de substantivo, então utilizamos apenas none. Would you like the chicken soup instead? Então, você gostaria de canja de galinha no lugar da sopa de tomate, correto? Então, aqui, se vocês observaram, onde não há um substantivo, nós utilizamos o none. Quando há um substantivo, nós utilizamos not. Palavras que já aparecem o não, não utilizamos nem no e nem none, correto? Agora, vamos ali, exercício número 4. Write a sentence about the food and beverage you can or can't see in the shopping basket. Use some, and, or no. And two more sentences. Então, aqui nessa sentença, já temos duas que estão escritas. Então, de acordo com aquilo que nós estamos vendo dentro dessa cesta, nós vamos utilizar I can't see, no, or I can't see some, I can't see any, ok? Observe, lemon. Lemon. I can't see lemon here. I can't see no lemon. Eu não posso, não consigo ver nenhum limão, ok? Então, I can't see no lemon. Não consigo ver nenhum limão. Bread. Então, nós conseguimos ver bread aqui? Yes, yes. Então, nós vamos... I can't see some bread. Eu posso ver algum pão. Algum, correto? Some bread. Eu posso ver ou algum, ou um pouco, né? Um pouco, não sei, mas algum seria mais o correto aqui. Watermelon. Melancia. Vocês conseguem ver uma melancia aqui? Watermelon. I can't see no watermelon. Ok? Eu não consigo ver nenhuma melancia. Então, aqui no watermelon. Butter, que é manteiga. Vocês conseguem ver manteiga aqui, gente? I can't see no butter. Eu não posso, eu não consigo ver nenhuma manteiga. Não consigo ver manteiga, certo? I can't see no butter. Cheese. Cheese é queijo. Vocês conseguem ver cheese aqui? I can't see no cheese. Não consigo ver queijo, certo? Não consigo ver queijo. I can't see no cheese. Vegetables. Vocês conseguem ver alguns vegetais? Here. Ok. Então, ali, I can't see some vegetables. Eu posso ver alguns vegetais. Correto? Por isso, nós utilizamos some, alguns vegetais. Ok, guys? Eu acredito que vocês tenham conseguido me entender. Não é difícil, é fácil. É só vocês prestarem um pouco de atenção. e lembrarem, né, quando utilizar o no e non ali. E agora eu vou deixar esses minutos que ainda faltam. Se vocês estão com alguma dúvida, tenham toda a liberdade agora para estarem perguntando. Ok, guys. See you in the next class. Bye, bye. Agora é bless you. Bye, bye. See you. Tchau, tchau, gente. Vejo vocês na próxima aula. Tchau.